E aí pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, toque no sininho para receber as notificações e dá aquele like padrão aí no vídeo para ajudar a gente. E hoje eu estou aqui num vídeo diferente e ao mesmo tempo interessante que é para indicar a você três action figures bem legais e bem raros, que são, pelo menos é raro de você encontrar aí nos valores em conta, que é esse Luffy, Guia Force, ele é bonitão aqui, original, o Katakuri também, esse do Katakuri até é fácil de encontrar, mas é difícil você encontrar os três juntos. E tem o outro aqui também, deixa eu arrumar o pezinho dele aqui para ele ficar em pé, que é o Sandy. O Sandy, o Luffy e o Katakuri juntos assim, o Combo é raro de você encontrar por aí. É meio complicado ficar em pé aqui, esse boneco, esse meu, mas tem um lugarzinho aí que eu vi, eu estava dando uma pesquisada em alguns action figures e encontrei esses mesmos que eu tenho aqui em outros lugares e indicando aí para você que não tem, até porque um amigo estava perguntando onde foi que eu tinha comprado esses action figures, como é que fazia para comprar, e é bem simples, eu vou recomendar eles para vocês, mostrando mais ou menos como é o padrão deles, esse Luffy original é bem bonitão, e pelo que eu vi aí no anúncio, ele é igual a esse meu, o outro também, o Sandy e o Katakuri. São três action figures que foram lançados há um bom tempo já, eu já tenho eles há um tempinho na coleção e vejo eles aí por um preço até exacerbado e ele está com um valor bem legal, vou deixar o link aí nos comentários para você efetuar a compra caso você deseje ter também alguns desses action figures aí na sua coleção e são actions de qualidade, diferente de uns que eu comprei da China, que tem uma qualidade bem duvidosa, eu não quis nem entregar, fiquei com ele aí até por questão de paródia mesmo, mas olha só a qualidade desse aqui e o do anúncio é o mesmo, se trata da mesma linha, do mesmo material e a mesma qualidade. O Sandy também é a mesma qualidade, são bonecos difíceis de encontrar, mas quando você acha por um preço até acessível, vale a pena pegá-los. O Katakuri também está bem bonitão, olha só os detalhes aqui no rosto dele, vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui, olha só, bem bacana e eles estão aí. Quando você leva em consideração o preço dos três juntos e lembra que só o Luffy, vou colocar isso aqui, mas só o Luffy é bem caro, o preço dos três juntos acaba até compensando. E se você quer comprar também alguns action figures iguais a esses que eu tenho por aqui, você pode clicar no link que está aí nos comentários e efetuar a sua compra segura, ele chega aí na sua casa, no tempo estipulado aí pelos correios ou pela transportadora, depende por onde eles serão entregues a você, e você vai ter em sua casa esses bonecos maravilhosos, esses action figures, essas figuras de ação. E é isso pessoal, só um videozinho rápido aqui para indicar a você esses bonequinhos, você que é colecionador e não tem o Luffy, não tem o Sandy e não tem o Katakuri, efetua a compra deles aí. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, toca no sininho para ficar por dentro dos acontecimentos, a gente está com uma periodicidade legal, com os vídeos aqui sendo lançados quase que diariamente, ou dia sim, dia não, ainda vamos fazer uma planilha para ter um pouco mais de organização no lançamento desses vídeos, para ver se a gente faz uns dois ou três vídeos semanais, mas uns vídeos mais elaborados e mais ricos em conteúdo. E por isso que a gente está com essa periodicidade assim, mais diária, com os vídeos trazendo mais review de mangás, indicação de produtos, indicação de mangás também. Em breve, a gente quer fazer uns vídeos mais editados, com um conteúdozinho roteirizado, isso requer tempo e requer também um pouco de dedicação e, consequentemente, a gente precisa organizar todo esse itinerário aqui da página, aliás, do canal. E a gente conta com a audiência de vocês aí com o like para nos fortalecer ainda mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E o link está aí nos comentários.